Fazendo som para a gente, para nós e para vocês, Júlio Ibarino. Na luz do espetáculo, Adriano Vale Caquinho. Nossa assessoria de redes sociais, Dud Polonis. Empresária Patrícia Tavares, que está aí no meio de vocês. Peçam desculpas para a Valéria, que é a nossa booker, assim como o Lúcio, que está aqui também, nosso produtor desta noite. Lúcio Maia. Na produção e na lojinha, Dani Lages. Temos hoje um incrível, maravilhoso fotógrafo, Fausto Chermon, um fotógrafo espetáculo. A gente é muito chique, né? Maquiagem Silvana, cabelo e maquiagem Silvana Gurgel. Faço roll de Rafael Fonseca. O cenário, baseado nas obras de Renato Larini, é da cenografia sensível. E agora é o momento que... Agora, Lênis, já que você está aqui, a gente tem o Lênis, Lê Lê, e tem a Larissa, que é a Lá Lá. E essa música, no refrão, vocês vão ver que tem... tem a ver. Então, a gente trouxe, aproveitando também, a gente sempre fica achando um ponto de conexão entre as coisas. E a gente vai fazer, então, já que a gente está aqui no Belenzinho, a gente vai fazer um negocinho lá do Belenzão. Quem quiser se manifestar dançando, gente, é a última chance. A gente vai fazer, então, já que a gente vai fazer um negocinho lá do Belenzão. Se lembrar que é mexe, mexe, se lembra da minha vovó. Vai dançando, se minha pureza é bom, não pode requebrar. Carimbó, se lembrar, é gostoso, é gostoso e é lindo, a parar. Oh, Lê Lê Lá, misturei, carimbó, se lembrar. Carimbó, se lembrar, é gostoso, é gostoso e é lindo, a parar. Oh, Lê Lá, misturei, carimbó, se lembrar. Eu me deixo e não é gostoso É gostoso e não é gostoso Para eu Vou ensinar Se minha poesa A dançar o meu serimbó Serimbó que mexe, mexe Serimbó que tá minha vovó Vai dançar Se minha poesa O mundo pode requebrar Serimbó é gostoso É gostoso aqui no Belenzinho Ole-le-le-le-le-le Estou de carimbaxi Carimbaxi É gostoso É gostoso e não é gostoso Oh leiii le dobrze Historia de burning mas Iri dissolve Que a burning mas Iri島 é gostoso É gostoso em me deparar Oh leii legga Historia de Bitch i consolidated Que a burning mas Iri 緩 de multiplar é gostoso É gostoso em me deparar Oh leii lewier Historia de Bitch i scholars Que a burning mas Iri島 é gostoso É gostoso em me deparar Uh, uh, uh Muita vez nos teclados, Camila Ardi A minha guitarra é a barba E de contrabaixo, Larissa Arca No grupo, no grupo da bateria, Lênis Rino Muita vez nos teclados, Camila Ardi A minha guitarra é a barba Muita vez nos teclados! Carimbócibe agora é gostoso é costume me lhe dar. Oh, me estourei, carimbócibe agora é gostoso é costume me lhe dar. Oh liloaa, me estourei, carimbócibe agora é gostoso é costume me lhe dar. Para o meu ar Misturei, quero vacilar Quero embossido embora É gostoso, é gostoso, é bem-ziga Aplausos Muito obrigada Aplausos Aplausos